Você deve ter ouvido falar muito nas últimas semanas sobre a OTAN. Mas você sabe o que significa essa sigla? O que ela representa? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar internacional com sede em Bruxelas, na Bélgica, e é formada atualmente por 30 países. Ela surgiu em 1949, no contexto da Guerra Fria, e seu principal objetivo é oferecer ajuda militar e garantir a segurança de todos os países membros. No passado, tinha o objetivo também de inibir o avanço no bloco socialista na Europa. Se você não sabia, agora, meu querido, você já sabe. Em breve, tem mais dicas. Fique ligado!